Boa noite galerinha do canal aí, sniper do Mato Deus falando aí, finalizando aí uma caçadinha aí Nós estamos na pescaria aí de traíra aí, até agora rendeu só uma traíra e uns puxãozinhos E esse jacu na fruta ali ó, carratiçã, chumbinho cabeça chata, é fatal Peguei ele, é uns 50 metros esse jacu, já valeu a caçada Obrigado gente por tudo aí, tamo junto aí, né, ratiçã aí, matadeira mesmo Ela não perdoa, olha o tamanho do jacu, vou mostrar o chumbinho aí pra vocês Chumbinho cabeça chata, volex da NTK Aí, cabeça chata, molezinha, é uma ave muito bonita Olha, e é do grande ó, jacuguela é do grande Aí na hora que eu cheguei, já peguei essa traíra aqui Vai dar um quilo, um quilo e pouquinho Tamo aí, tamo aí devagarzinho Vamos ver se a gente consegue pegar mais algumas aí pra janta Tamo junto aí galera Sniper Mato Grosso falando E já desejar uma boa noite a todo mundo Os caçadores aí Que curtem, né, meu canal Obrigado a todos vocês, aos 250 inscritos aí Tamo junto galerinha Obrigado por tudo aí Aí tá a máquina, ratiçã Fui Tchau 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 Tchau